No nosso quadro Tirando as Suas Dúvidas, nós teremos a participação especial do neurologista Dr. Marcos Otani. Ele não só vai responder a pergunta da telespectadora, como ele estará aqui conosco falando sobre o assunto. Nós recebemos a seguinte pergunta. A pessoa que teve um AVC, ela tem uma probabilidade maior de ter um novo AVC? Ou a partir do momento que ela passou por todo o processo, ela está bem, os riscos que ela corre são os mesmos de uma pessoa que não teve o AVC? Tirando Suas Dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se. Ivisar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Então está aqui ao meu lado o Dr. Marcos Otani, que vai tirar a dúvida do nosso telespectador e falar um pouquinho mais sobre o AVC. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Maíra. Obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigado a você por estar com vocês aqui. Bom, antes do senhor falar essa questão, né, se a pessoa que teve um AVC, ela está mais propensa a ter um novo AVC, explica para os nossos telespectadores direitinho o que é o AVC. Bom, o AVC pode ser isquêmico, quando ocorre uma absorção no vaso, ou pode ser hemorrágico, quando o vaso rompe. O mais comum são os isquêmicos, né? Quando a pessoa fala, ah, um conhecido teve um derrame cerebral, né? Dentre esses dois, dá para falar qual é mais grave? Tanto o isquêmico quanto o hemorrágico são graves. Lógico, dependendo do tamanho do vaso, do calibre do vaso que foi acometido e da região que foi acometida. Certo. Dentro dos isquêmicos, existem uma série de etiologias que desencadeiam as isquemias cerebrais. Quais são essas? A causa mais comum dos pacientes idosos ou mesmo pacientes jovens, né, que sofrem as isquemias cerebrais, na verdade, um mecanismo semelhante aos pacientes que ocorrem um infarto miocárdio, né, ocorrem trombose em membros inferiores, né? Acho que alguém já ouviu falar sobre pessoas que têm 40 anos de idade, ah, o pé ficou preto, teve que cortar fora o pé. Ah, era diabético, fumava muito, né? Certo. Enfim, eu me acredito semelhante, né, que ocorre nas isquemias cerebrais. E o que leva esse mecanismo? Ou seja, quais são as causas? Dá para a gente prevenir? Sim. Existem uma série de fatores, né, que podem desencadear. Dentro das causas de aterosclerose, que nós chamamos, diabetes, né, hipertensão arterial, disepidemia, que é o colesterol, triglicérides, né? Essas pessoas estão dentro de um fator de risco, mas... Sim, maior. Cabagismo, acho que todos já viram os maços de cigarro, as placas que existem hoje nos bares, os restaurantes indicando o risco de isquemia, infarto miocárdio, enfim, né? Sedentarismo, não praticar esportes no dia a dia, né? Por isso que todos os médicos... Agora, a pessoa que está fora tudo isso, não fuma, faz uma atividade física, não tem problema de diabetes, enfim, essa pessoa também pode ter um AVC? Pode, pode. E aí dá para se falar que por quê? Por quê? Porque ele pode acontecer a qualquer momento? Pode. Fora desse grupo, que é um grupo de risco maior, né, de aterosclerose, nós temos pacientes que são cardiopatas, que têm problema no coração, as pacientes que têm tromofilia, né? Hoje em dia, usuários de drogas também, são pacientes que podem desencadear isquemias em pacientes mais jovens. Doutor Marcos, o senhor acha que o estresse, essa questão da pessoa passar o nervoso ou estar em um ritmo muito estressante, isso pode levar a pessoa a ter um AVC? E ela teve esse AVC na questão do momento ali, de um estresse que ela estava vivendo? Sim, o estresse também é um dos fatores que podem desencadear, junto com o tabagismo, de epidemia, hipertensão arterial e diabetes. Bom, e tirando a dúvida do nosso telespectador, a pessoa que teve um AVC, tá? Ela, digamos, uma pessoa que não teve um problema de sequela, nem nada, ela está mais propensa a ter um novo AVC de que uma pessoa que nunca teve um AVC? Ou a partir do momento que foi tratado, está tudo bem, ela se iguala a outra pessoa? Dependendo, lógico, da etiologia, da causa que desencadeou o AVC, ela vai se igualar aos outros, desde que faça o tratamento adequado. Usa medicações, como o pessoal cometa, para afinar o sangue, que a gente usa os anti-agrantes plaquetários, para não deixar as plaquetas aderirem, agregarem facilidade, e também medicações anticoagulantes, para não deixar o sangue coagular com facilidade. Bom, e assim, a questão, pessoas que têm um AVC e chegam a óbito, pessoas que têm um AVC e têm sequelas, pessoas que passam por um AVC e, graças a Deus, ficam normais. Dá para tentar explicar um pouco a diferença? Dependendo, lógico, do calibre do vaso que foi acometido, tem pacientes que sofreram uma isquemia ou hemorragia cerebral, e o vaso foi pequeno. Quer dizer, o dano que ocorreu no tecido cerebral foi pequeno. Certo. E apesar de ter regiões que são extremamente nobres no nosso cérebro, que mesmo pequenas regiões que são acometidas, provocam um grande dano na pessoa. E o nosso cérebro funciona como se fosse realmente uma árvore, que tem o tronco embaixo, que é enorme, e vai se dividindo em vários galhos, lá no finzinho tem uma folha que é bem fininha. Por isso que na medicina, uma vez eu ouvi de um médico amigo meu, dois mais dois pode ser quatro, né? Porque você nunca pode afirmar muito. Tudo depende, depende do estado do paciente, depende de como foi aquilo, depende de como foi aquilo, não é? Sim, sim. E realmente os sintomas que podem ser desencarregados dependem muito do calibre do vaso, né? E da região que foi acometida. Isso é importante. O senhor poderia deixar assim um alerta, né? Quando a pessoa poderia se preocupar ou quem está perto... Não, peraí. Essa pessoa pode estar vindo a ter um AVC. Quais são os primeiros sintomas, assim, bem aparentes? O vaso mais acometido, nós chamamos de artéria cerebral média, né? Déficit, dificuldade de movimentar algum membro, né? Movimentar braço, perna. Costuma ter, com frequência, o sétimo central que nós chamamos, o desvio de rima nabial. A pessoa fala, ah, ficou com a boquinha um pouquinho torta, né? Ou dificuldade de falar, não conseguiu falar frases completas, né? Esses são os sintomas mais frequentes de AVC, né? E as dores de cabeça? Também. Mas, nas hemorragias cerebrais, sim, mas é uma dor de cabeça um pouquinho diferente, né? Do que temos no dia a dia, né? O mais comum são as enxaquecas, né? Certo. E todo mundo que tem enxaqueca, acha que vai ter uma isquemia, né? Ou hemorragia cerebral, de uma hora pra outra. Não, mas não é bem isso, né? Não. Bom, o nosso tempo é curto. Muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos telespectadores. se tem uma forma de prevenir, como é que a gente pode, né, viver a nossa vida pra tentar não passar por isso, né? Sim, Leita. O principal mesmo, como todos os médicos comentam nos consultórios, cuidado com a desepidemia, triglicérides, colesterol. O diabetes, apesar de que a pessoa tem pacientes que tem 400, 600 de glicemia, no malto é 100. Mas tem pacientes que tem 400, 600 e estão ótimos. E não cuidam do diabetes, né? Assim como hipertensão, hoje, né, tem N medicações que podem ser usadas, né, pra hipertensão, mas muitos não usam porque falam, não, eu tô bem, não sinto nada, mas a hipertensão tá ali, tá chocando. Infelizmente, o tabagismo já reduziu bastante, né, com essas... As pessoas estão tendo mais essa consciência, né? Sim, com certeza. Atividade física tem que ser feita. Sedentarismo, né, fazer atividade física regular, aquelas caminhadas no final do dia ou no começo da manhã, enfim. E uma coisa importante, né, que eu perguntei, e a sua resposta foi assim, gente, vamos segurar esse estresse, né? Vamos diminuir esse ritmo louco, vamos viver um pouquinho melhor, né? Com certeza. Qualquer coisa, aquela frase, vamos pescar, né? Vai pescar. Reservar uma horinha pra gente todo dia, né? Pra fazer umas caminhadas e cuidar da gente também. Cuidar da gente, por você, é isso aí, reservar uma horinha por você. Bom, mais uma vez... Nós somos únicos, né? É, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Maita. Nós vamos pra um breve intervalo, mas não sai daí não, porque ainda tem bastante coisa. Vamos lá, tchau. Obrigado.